Oi, negas! Tudo bem? Eu não falei pra você que eu não ia assumir mais, mulher? E outra coisa que eu também disse é que eu estou com um canal novo, que é um canal de vlogs E lá eu sempre compartilho a minha vida, como ela é, vida de dona de casa, vida nessa nova rotina de casada Então já corre lá e me segue, vou deixar o link aqui, vai ser o primeiro link aqui embaixo no bloco de informações Então já corre lá e se inscreve nesse canal, que é um canal casa mesmo, sabe? De dona de casa pra dona de casa Aproveita e já me segue no Instagram pra ficar mais pertinho de mim, pra gente participar, pra gente poder conversar Tudo lá pelo meu Instagram, então já corre lá e me segue, combinado? Agora, bora e fara e blá blá e vamos ver o vídeo No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês, vim mostrar pra vocês o soro capilar da Glatyn Gente, vocês sabem que eu amo testar produtinho diferente no meu cabelo E por que não testar um soro? Eu já vi várias receitinhas de soro, com soro, usando soro fisiológico mesmo Mas esse não, esse é um soro específico pro cabelo Que é um soro completo, na minha opinião Porque além dele proteger o cabelo em alguns aspectos, vocês vão entender Ele também auxilia na questão do frizz, que incomoda muita gente Principalmente as alizadas que me acompanham Ele ajuda a deixar um efeito assim, ó, lisinho no cabelo Que é um efeito que eu amo E ele tem ativos nano... Ah, gente, pera aí, deixa eu ver que é bem complicado Nano encapsulados Pra vocês entenderem, é como se fosse um processo Que deixa os ativos mais potentes Esse soro aqui é o soro da Glatyn Glatyn profissional, vou deixar o arroba deles pra vocês seguirem É um soro que contém 200ml Dá pra você usar muito, porque realmente não tem necessidade de você encharcar o seu cabelo com soro O modo de usar do fabricante Vou ler pra vocês, tá? Adicione de 3 a 6 borrifadas em máscaras, condicionadores e xampu E xampus Pode ser usado todos os dias em todas as lavagens Aplique também diretamente no ciso e deixe a gente de 5 a 10 minutos no encharco Utilize também como pré-escova, pré-prancha Borrifando a 10cm de distância no cabelo Pode ser usado como leave-in diariamente, não encharco Percebeu como é um produto versátil? Pode ser usado diariamente, sem a necessidade de encharco, tá? E aí a gente já consegue ver que é um produto muito versátil Porque a gente consegue usar pra potencializar tanto máscara, xampu e condicionador Dá pra usar como leave-in, dá pra usar como protetor térmico Você consegue usar antes da escova e depois da escova E aí o modo de usar você pode escolher Eu não gosto de aplicar na máscara porque eu acho que a máscara já tem muito nutriente Então eu tô gostando de usar antes da escova Porque aí eu uso como protetor térmico, né? Cria aquela camada protetora nos cios E uma coisa que eu percebi é que deixa o cabelo aveludado Então você sente mesmo o cabelo bem mais macio Bem mais soltinho, bem mais alinhado O frizz é quase zero, né? É claro que não é zero frizz Não tem esse produto que consegue tirar realmente todo frizz Mas quase não dá pra perceber frizz no cabelo É um produto que tem um cheiro doce Então se você tem problema com cheiro Eu acho que, assim, não é um cheiro que me incomoda Só que não é um cheiro que fica ali impregnado no cabelo, tá? Você passa, dá pra sentir que ele é um produto cheiroso Mas com o passar das horas ele vai saindo, vai ficando mais suave Eu adoro produto Versace Produto que eu compro pra uma coisa E na verdade eu descubro que ele é pra várias coisas Esse aqui eu recebi da Glatom mesmo Aliás, quero agradecer a Glatom por ter me enviado esse produtinho E já quero convidar vocês novamente pra conhecer o Instagram da Glatom Lá vocês encontram vários outros produtos Você consegue tirar dúvidas por direct Então já segue a Glatom lá no Instagram deles Uma coisa que me chamou a atenção foi a apresentação do produto Porque foi bem uma linguagem de blogueirinha mesmo De gente como a gente Então é realmente uma marca que sempre tá inovando E que sempre traz produtos de qualidade E com precinho camarada Pra gente ter consumidura, né? Eu dei uma pesquisada na internet Joguei no Google Soro Glatom Soro Capilar E eu achei entre R$40 e R$75 Depende muito do site Então é bom você dar uma pesquisada Pra você, de repente, não comprar um mais caro E depois se deparar, né? Ou ter a surpresa De achar o mesmo produto por um preço bem menor No final eu gostei muito do produto Eu acho que é um produto muito versátil Esse foi o ponto que eu mais gostei no Soro da Glatom Ele não é um Soro pesado Não deixa o cabelo oleoso Pelo contrário Ele deixa o cabelo com brilho Ele deixa o cabelo soltinho Mas com aquele fio aveludado Ele fica um cabelo liso, controlado E você que tem outro tipo de cabelo Seja ondulado, cacheado Você pode usar com certeza Até porque ele não veio com essa proposta De alisar o cabelo, né? Ele deixa o cabelo mais alinhado Mas ele também é um produto que trata É um produto de tratamento Então você que tem outro tipo de cabelo Você pode usar pra potencializar a sua máscara O seu shampoo, a sua hidratação Sem problema nenhum Porque ele é um produto que trata e protege o cabelo Então vale a pena Mesmo que o seu cabelo não seja um cabelo quimicamente tratado E aí, nega? Gostaram do vídeo? O que vocês acharam, meus amores? Me contem aqui embaixo pra eu não saber Espero muito que vocês tenham gostado da resenha Não esqueçam de clicar em gostei Se inscrevam no canal que eu trago mais resenhas baratinhas pra vocês E é isso Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau, tchau.